A Polícia Civil não tem dúvidas, as doses de vacina contra a Covid-19 foram roubadas pelo homem preso em Senador Canedo com uma caixa contendo 20 frascos do imunizante. Ele trabalhava como técnico de refrigeração na empresa que faz a manutenção das câmaras frias da Secretaria Estadual de Saúde. E durante uma prestação de serviços na semana passada, furtou as doses na Central de Frios do Estado. Nós não temos nenhuma dúvida de que ele é o efetivo furtador dessas amputas. Ele trabalha como técnico de manutenção de ar-condicionado e equipamento de refrigeração. E a empresa dele é justamente a empresa que realizava a manutenção neste prédio da Secretaria Estadual de Saúde, razão pela qual ele teve acesso a essa localidade. Inclusive nós já temos nos autos do inquérito policial a assinatura dele quanto do ingresso no prédio. O suspeito já tem passagens na polícia por roubo, furto e lesão corporal. E ele tentou incriminar outras pessoas dizendo ser apenas o receptador das doses. Mas a polícia descartou essa versão. Ele mesmo na abordagem alegava receptação, razão pela qual a Polícia Civil flagrancialmente trabalhou com essa hipótese. Mas as informações apresentadas por ele, já durante a lavratura flagrancial, eram distoantes. Informações que não conseguiam ser confirmadas através de informações testemunhais, técnicas periciais, documentais e elementos de inteligência. Tendo sido ficado constatado que a versão que ele apresentou na lavratura flagrancial, de que havia adquirido esse produto do furtador para possível distribuição, para que ele engareasse parte dos valores das vendas, era uma versão mentirosa. Antes de roubar a caixa com 20 frascos da vacina, o técnico já havia furtado 4 ampolas. Elas teriam sido vendidas para 40 pessoas. Dificilmente essas pessoas que compraram ilegalmente a vacina foram imunizadas por conta do acondicionamento inadequado. A Secretaria Estadual de Saúde já havia sentido falta das primeiras 4 ampolas roubadas durante um inventário de rotina. Mas não sabia se as doses haviam sido repassadas para o interior por engano. Até então, nossa suspeita é que no envio a regional, numa caixa aberta, que a gente divide caixas, tivesse ido errado a mais. O secretário estadual de saúde lamentou que 240 pessoas tenham deixado de receber as doses por causa do crime. E disse que os protocolos de segurança vão ser reforçados. Todos os protocolos de segurança que já existem, tanto da parte da vigilância, eles serão todos revistos, inclusive com pistoria de bolsa. Qualquer tipo de, mesmo que seja um trabalhador, entrada e saída, tendo em vista que é um bem precioso nesse momento. Obrigado. Obrigado.